Pá caralho. Mas tipo assim, por exemplo, o Bate ao Regaço, que na época era o auge, era a parada. Irmão, eu lembro que eu gravei um com o Polado Full, mano. Ele ficou de cueca. A gente botou ele na churrasqueira. Botou ele numa churrasqueira, mano. A gente encheu ele de linguiça e de carne aqui nos arames, fizemos no tijolinho e colocamos ele pra rolar pra lá e pra cá, sim. Então, foi depois dessa treta com o Bambam, pá, que o Stronda perdeu a memória ali momentaneamente, que você falou assim, tem que mudar. Foi você que puxou esse bagulho? Foi, na real, eu não lembro da onde que partiam, mas foi meio que a gente primeiro pra depois passar pra eles. Porque a gente viu que deu merda o soco. E qual que era a merda? A gente usava a câmera red lá, né, que era quatro pau a alocação da câmera. E às vezes não tinha estúdio. Então, sempre o Bate ao Regaço, a gente gravava tipo dois, três programas no mesmo dia. Ainda mais porque o Júlio só tinha uma diária na semana. E o Júlio só tinha uma diária na semana. E aí, o que acontece? Tipo, o convidado ia lá uma vez, tipo, vai lá, faz. A gente tinha que fazer dois, às vezes três. Nossa. E aí, mano, era muito soco na cara. Você ficava com dor pra caralho? Já ficou zoado? Não, eu não cheguei a machucar, assim, mas tipo, que nem teve um dia que ele, metade desse ciso aqui, o Júlio foi dar um soco aqui, eu mordi, raspou um no outro e saiu metade dele. Caralho. E aí, a gente ficava, mano, com muita dor. É quando a gente viu o... Não, dava pra aguentar, assim, mas quando a gente viu a parada do Stronda, a gente falou, ah, pode dar merda. Tipo, se vem algum convidado aqui que já viu o que aconteceu e não sei o que, e quer fazer uma... Sabe, quer, sei lá, quer causar... Quer ir além? Quer ir além? A gente se fudeu. Mas o terceiro cenário ficou muito louco também. Aí foi quando veio a... A gente não queria tirar a luva. A mãozona, né? Mas aí veio a luva, a gente falou, ah, vamos mais pro lado do Jackass, de fazer os castigos, de pegar fogo, de não sei o que, de sapo e tal. E aí o soco fica lá em cima e joga, mas aí já foi já no finalzinho. Esse foi grande também. Nossa, esse cenário é bizarro. Então, se aquele foi 60, esse aí foi uns 200, foi não? Não, esse foi uns 100 e pouco. Porque era muito foda. Era muito foda. Tinha encanamento, elevador, tinha os dois bração, tinha toda uma mecânica, umas piscinas de espuma. Eu olhei assim, eu falei, e aí a gente fez uma... Aí ficou nessa do quadro, vai, não vai, vai, não vai. Aí eu meio que desenhei uma parada lá como se a gente tivesse sido expulso do programa. E a gente ia pra tipo debaixo do... Tipo o subsolo. É, pro subsolo no esgoto da Band, onde acontecia. Então, aí a gente começa a imitar os quadros antigos do Pânico. Tipo, a gente começa... Esse vídeo é tipo um trailer dessa temporada. A gente troca uma ideia com o Emílio, daí ele dá um esporro na gente, a gente vai tentar fazer Vesgo e Silvio. Aí dá ruim. Aí vai tentar fazer Manny House, dá ruim. Aí a gente fala, puta, a gente só sabe fazer isso. Aí a gente vai pro esgoto e aí começa o... E ficou quanto tempo? Tipo, eu lembro que eu gravei também nesse estúdio. Eu gravei nesse aí também. Você gravou nesse da Mãozona? Você fez o primeiro. Eu fiz o primeiro. Era mó da hora. Muito louco. Eu achei mais da hora que o outro. Que o segundo. Era muito grande. Visualmente aquilo ali ficou muito foda. Ficou. Não, foi foda. Aí só daquela treta, tipo, nessa semana que a gente lançou esse cenário, tava atrasado o salário dos caras. Nossa. Ah, os caras devem ter ficado putos, né? Aí acabou. Falou, fodeu. Foi, caralho, os caras metem um cenário de quase 200 contos. Você recebeu há três meses, porra. E aí E aí E aí E aí E aí